Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Para você que está afim de dar aquela revisada básica em matemática, venha ao lugar certo. Nessa videoaula eu vou abordar um tema muito importante, um tema recorrente das provas do Enem, para você assimilar as principais habilidades que são cobradas e detonar aí na hora da prova, ok? O tema dessa videoaula é média, moda e mediana. E segundo a matriz de referência do Enem de matemática e suas tecnologias, é competência de área 6, interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Habilidade que será abordada, habilidade número 26, analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para construção de argumentos. Esse problema é muito, muito, muito interessante porque além de abordar a habilidade mencionada, ele aborda também porcentagem. Ele diz o seguinte, foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram A, 200 reais, B, 300 reais, C, 400 reais e D, 600 reais. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é de, o total de hotéis é 200. A gente vai trabalhar sempre pensando nesse total, como se trata de porcentagem, não é mesmo? São 200 hotéis. Os hotéis classificados como A são os que custam 200 reais. Vamos anotando isso, B custa 300 reais, C custa 400 reais e D custa 600 reais. Veja que o problema diz que no gráfico as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Vejamos aqui a letra A, 25%. 25% por 100 é por 100. Eu utilizo esse processo, acho muito simples. 25% de quanto? De 200. E quando a gente simplifica, simplifica, dividimos aqui por 100, cortamos dois zeros, 25 vezes 2, 50. Então, são 50 hotéis cuja diária custa 200 reais, custa 200 reais para o casal, não é mesmo? Na letra B é a mesma coisa, porque é o mesmo 25%. Então, também são 50 hotéis. Na letra C, 40%. Olha, 40% de 200, você simplifica, simplifica. 40 vezes 2, 80. Então, são 80 hotéis que cobram 400 reais, que cobram 400 reais da diária. E por último, na letra D, que é 10%, mais simples ainda, 10% de 200. Basta simplificar. 10 vezes 2, 20. São 20 hotéis que cobram 600 reais da diária. Agora, a pergunta é a seguinte, o valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é quanto? Então, eu preciso achar aqui a mediana. Mediana. Mediana vem da palavra meio. Então, vou organizar isso aqui e procurar um meio. Hotéis classificados como A são 50, que cobram 200 reais. B são 50, que cobram 300 reais. E aqui passa o meio. A mediana é o meio. Por que aqui passa o meio? Porque já tem 100, que é a metade de 200. Do outro lado da barrinha aí fica o C, que são 80 hotéis, cuja diária custa 400 reais, mais D, que são 20 hotéis, que tem diária de 600 reais. Observe que a barrinha vermelha está exatamente no meio, porque isso é mediana. Tem que ficar atento à diferença entre mediana e média aritmética. Mediana é uma coisa, média aritmética é outra. Mediana é você dividir ao meio, conforme foi feito aqui. Então, eu tenho de um lado 300, do outro 400. A média de 300 e 400 reais é 350. Quando você tem exatamente um termo aqui no meio, beleza, esse representa a mediana. Quando você tem um do lado, outro do outro, você soma os dois, divide ao meio, ou seja, você acha a média. Nem é 400, nem é 300. É 350, ok? Então, a alternativa correta é a letra C. Porém, eu vou estender um pouco essa videoaula e falar para você sobre moda. Moda é muito simples, muito simples, muito simples. Moda, como no dia a dia da gente, é o que mais se repete. O que mais se repetiu aqui nessa situação? Os hotéis que cobram 400 reais, porque esses são 80, né? Tem mais hotéis cobrando 400 reais. Então, esses hotéis estão na moda. Agora, a média, média aritmética. Como você encontra a média? Você pega todos esses preços, 200 vezes 50, que dá 10 mil. 300 vezes 50, que dá 15 mil. Então, 400 vezes 80, 4 vezes 8, 32, 32 mil. 600 vezes 20, porque são 20 hotéis cobrando 600 reais a diária, que vai dar 12 mil. Soma todos eles, olha. 5, 2, 7, 2, 9, 1 mais 1, 2, e 3, 5, 1, 6. 69 mil reais, divididos pelo total de hotéis, que são 200. Então, vai dar 3 vezes 200, 600, para 690, sobra 90. 4 vezes 200, 800, para 900, sobra 100. Então, a média dos preços dos hotéis pesquisados é quanto? 345 reais, ok? Se você tiver gostado, inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática. Aqui você encontra centenas de videoaulas, todas elas elaboradas com muito cuidado, com muito carinho, para que você assimile as principais habilidades e detone aí na hora da prova de matemática, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho